Eduardo Costa dá um tapa na cara aí dos políticos corruptos Tirar o chapéu pra ele, hein, véi Roda a vinheta aí que eu vou explicar tudo isso pra vocês Cuidado Trocou os hospitais pelos estados E agora estádios viram hospitais Aô, trem bonito Bom, eu sou o Bebento, você está aqui no canal TV, né? O Sertanete, canal mais Sertanete do Brasil Bom, galera, a gente vai deixando, dando um like aí Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Se inscreve no canal aí A gente que está trazendo vídeos diários pra vocês Apoia a gente aí com like Se inscreve no canal Vem pra família do TV Meu Sertanete Porque aqui é os melhores inscritos do YouTube E está aqui no TV Meu Sertanete, tá bom? E comenta aí bastante o que você achou sobre este assunto Testou, né, turma? Hoje já dá pra estralar aquela gelada, né? Eu não almocei ainda Então não dá pra estralar ainda a gelada Mas de noite o Chicote vai estralar tomando uma Curtindo as lives aí do final de semana, não é verdade? E, turma, o Eduardo Costa Ele que já se envolveu em muitas polêmicas aí em relação à política Hoje ele não quer mais falar Não quer mais se posicionar Inclusive em entrevistas recentes O Eduardo Costa não quer mais falar sobre política Segundo ele, em entrevista ele já perdeu muito dinheiro Ele já perdeu muitos contratos de shows E tudo mais E ele era muito odiado também por diversas pessoas Por conta da sua posição Ele era um dos principais cantores sertanejos aí Pra puxar voto aí pro atual presidente Eu entendo e respeito muito a posição do Eduardo Costa Ele dá uma recuada Porque às vezes você tá sempre na linha de frente ali Você só toma chumbo das pessoas Porém, ele voltou com uma crítica pesadíssima em música Para a situação atual E principalmente para os políticos corruptos deste Brasil Eu vou mostrar tudo isso pra vocês Bom, turma, não é de hoje que a música sertaneja Já faz algumas críticas sociais Ultimamente não tem muita música nesse estilo Na década de 80 e na década de 90 Foram lançadas diversas músicas com críticas sociais Em 1989, a dupla Chitãozinho e Chororó Pra mim, uma das melhores duplas aí da história da música sertaneja Eles lançaram a música Meninos do Brasil Onde contava a história de crianças abandonadas na rua Confere um trechinho Dormindo nos cantos da vida Nos braços do chão Em 92, o Zezé de Camargo e Luciana Eles fizeram uma crítica social Na música Bandido com Razão Tem que roubar, tem que ser homem Sobreviver Em 98, o Zezé de Camargo e Luciana Eles apresentaram uma música Uma composição, inclusive, do Zezé Onde fala Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tem o Eduardo Costa Em pleno 2021 Ele vem com uma música Que é de arrepiar Eu arrepiei quando ele me mandou a música lá no WhatsApp A música foi lançada hoje Ele me mandou ontem Já era pra ter feito o vídeo Porém, eu esperei o lançamento por ética Eu postei no meu Instagram Muita gente acha que é pro Lula essa música Porém, o Eduardo Costa deixou claro Que a posição dele nesta música Não é pro lado esquerdo Nem pro direito É a posição de neutralidade Vamos lá pros trechos das músicas Que eu acabei destacando Pra mim, a principal parte dessa música É esta daqui Trocou os hospitais pelos estádios E agora os estádios viram hospitais Quem não lembra dessa frase Foi uma frase muito forte Do grandioso Ronaldo Que lembra da Copa do Mundo Que falou que não se faz Copa do Mundo com hospital Eu vou colocar um trechinho da música aqui Pra você conferir Trocou os hospitais pelos estádios E agora estádios viram hospitais Agora escuta a fala aí do grandioso Ronaldo Mas a gente vai receber Copa do Mundo Sem estádio Não faz Copa do Mundo, amigo Não faz Copa do Mundo com hospital Tem que fazer estádio Senão não tem Copa do Mundo também Aí vocês tem que ver o que você quer E pra quem não lembra também O grandioso Lula Ele acabou falando sobre isso também Que não se faz Olimpíadas com hospitais Confere aí Agora tem gente que acha que não Pode fazer Olimpíadas Porque não tem hospital Olha, sinceramente Eu acho isso Acho isso um retrocesso Enorme Acho que a gente está jogando fora Uma oportunidade de fazer Uma coisa boa Uma coisa boa E aí em pleno 2021 Agora na pandemia A gente vê muitos estádios Sendo trocados por hospitais Aqueles hospitais de campanha Eu mostrei essa música pra minha mãe Esse trecho principalmente Ela chorou Porque só quem sente na pele Que precisa de hospital Aí, ó Que não tem plano de saúde Agora tem que ir Nesses hospitais de campanha Que é feito nos estádios E aí fizeram nos estádios Aí depois Depois dos hospitais de campanha Tiraram os hospitais de campanha Enfim É uma O Brasil é uma bagunça Lembrando que eu não estou puxando Pro lado de ninguém aqui Só estou falando que é uma bagunça O Brasil Muita gente acha que Essa parte foi direcionada Totalmente pro Lula Pro lado da esquerda Mas o Eduardo Costa Segundo ele Ele não fez pra ninguém É uma composição dele Ele disse que a posição dele É de neutralidade O Eduardo Costa Que parou de falar sobre política Nessa música a gente sente Uma interpretação rasgada É como se fosse um grito Do Eduardo Costa Pra toda a situação Que acontece no Brasil Outra parte forte Do refrão É onde ele fala Que vendeu a alma E o voto pro diabo Confere aí Vendeu 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 o voto E a alma Pro diabo E também você trocou Jesus por barrabás Tem pessoas que podem interpretar Que ele está comparando O Lula com o Bolsonaro Trocou Jesus O Lula Pelo barrabás Que é o Bolsonaro Cada um tem a sua interpretação Segundo Eduardo Costa Ele não fez Direcionado pra nenhum presidente Nem pra nenhum lado Pra esquerda Ou pra direita Mas cada um tem a sua interpretação Não é verdade? Confere aí Você trocou Jesus Por barrabás Sem mais E aí em diversas partes A gente pensa que é Do lado esquerdo Do lado direito E no final Tem uma cena Que muita gente associou Ao atual presidente Que é onde ele mostra A bandeira do Brasil E onde ele bate Continência Essa cena O patriotismo Ultimamente Tem muito Tem sido muito associado Ao Bolsonaro Segundo o Eduardo Costa Que a gente conversou aí No WhatsApp Ele falou o seguinte Em outros países Como os Estados Unidos Inglaterra As pessoas são patriotas E respeitam os símbolos nacionais E o país é desenvolvido Quis homenagear A bandeira E ao país E não a um governo Específico Então aí o Eduardo Costa Ele se mostra muito neutro Perante todos os trechos Desta música Tem alguns trechos que a gente acha Que é direcionado Para algum Para algum presidente Para o lado esquerdo Ou para o lado direito Cada um pode interpretar Da sua maneira O que você acha Comenta aí abaixo E na descrição da música Inclusive vai lá Conferir a música Que é uma grande música É para mim Uma das músicas mais fortes Dos últimos anos Com críticos Em relação a crítica social O Eduardo Costa Ele coloca na descrição Da música lá no YouTube Assim Essa não é apenas uma música É um manifesto Um apelo Pela conscientização Do nosso povo Essa é uma música Para nos fazer lembrar Que temos que pensar Muito antes De tomar uma decisão Pois Esta decisão Pode afetar Nossas vidas As vidas Dos nossos filhos E dos nossos filhos Dos nossos filhos A sociedade Precisa entender Que antes de escolher Alguém para nos representar Frente a uma nação Precisamos avaliar Muito bem Os prós e contras E não Simplesmente Escolher um número Preenchê-lo nas urnas E apertar Confirma Nossa escolha Vai muito além disso Cada um de nós Somos responsáveis Por acompanhar Se as promessas Foram cumpridas Isso e tudo Será realizado Se cada um de nós Não entender É importante Se é disso Depois não adianta Ficar bravo Afinal Depois Afinal Depois que nada For feito Ficaremos quatro anos Com a sensação De ter vendido A alma Para o diabo Essas são as palavras De Eduardo Costa Na minha opinião Sim Na música A gente vê Um mais Para o lado direito Então normalmente Aqueles lacradores de plantão Vão sair a caça Do Eduardo Costa Nos próximos dias Mas tem que tirar o chapéu Aqui para o Eduardo Costa Pelo posicionamento dele Pela composição Cara Diversas músicas O clipe também A interpretação Do Eduardo Costa Tem que tirar o chapéu É difícil Ver Hoje em dia Algum artista Fazer uma crítica social Principalmente na música Como o Eduardo Costa Fez O que vocês acharam Desse clipe Deixa o dedo no like Comenta aí abaixo O que vocês acharam Se inscreve no canal Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Trocou os hospitais Pelos estádios E agora estádios Viram hospitais Aperta no botãozinho vermelho Aperta no botãozinho vermelho E agora estádios